Olá, amigos do Tio Canadá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Vida de Imigrante. Hoje minha convidada Marília está aqui comigo e ela vai contar a experiência dela em ter vindo aqui para o Canadá para estudar inglês, né? O marido dela veio estudar um college na SAIT, fazer TI lá na SAIT, e a Marília saiu do Brasil com o inglês básico e fez um curso de inglês aqui de três meses. Então ela vai contar a experiência dela a respeito dos medos, dos desafios, como que foi, se compensa fazer um curso de inglês intensivo como esse, né? Essa é uma história que eu queria bastante trazer aqui, porque é muito semelhante a mim e da Bruna. A Bruna, quando a gente chegou, ela veio também fazer um inglês, um curso intensivo de três meses ali, muito semelhante com o inglês também básico, e isso foi importante enquanto eu estava ali no college. Então hoje a gente vai falar disso aí. Esse vídeo é um oferecimento do nosso parceiro Vansuite Home, uma empresa de housing, que pode encontrar a sua casa aqui no Canadá. Então se você está se mudando para cá e quer chegar já com a sua casa alugada, para evitar dor de cabeça, evitar estresse, entre em contato com eles, eles estão em mais de 35 cidades por todo o Canadá. Mande um e-mail para o contato arroba vansuitehome.ca, que eles vão responder você aí, você vai dar um pontapé inicial no seu projeto aí mais fácil. Bora lá para o vídeo. Bom, se apresente para os nossos amigos do Tio Pena daqui, Marília. Quem é você? Eu sou a Marília, eu sou de Campinas. Conterrânea. E eu tenho 33 anos, eu sou fisioterapeuta no Brasil, eu tinha um estúdio de Pilates lá, eu fechei o estúdio para vir para cá. Não foi uma decisão fácil. Imagina. Porque era o meu sonho ter o estúdio, mas também era o meu sonho vir para o Canadá. Então, foi difícil, mas acho que foi tudo na hora certa. E eu vim com o meu marido, o Diego. Chegaram em setembro, não em agosto. A gente chegou em agosto, no final de agosto. Tá. Lá no Brasil ele fez administração de empresa, mas nos últimos anos ele trabalhou com logística e com vendas. E trouxeram pet? Não. Não, infelizmente eu tive que deixar a minha cachorrinha com a minha mãe lá. Minha mãe ia morrer porque já estava vindo eu. Aí eu tive que deixar também pela logística daqui, da gente chegar. E os dois iam estar super ocupados e aí não ia ter como adaptar com ela e tal. Então, a gente acabou deixando. Eu sofro todos os dias. Mas o meu plano é trazer ela e minha mãe ano que vem, pelo menos, para visitar. E depois, mais para frente, quem sabe. Entendi. Conta para a gente como é que decidiram vir para o Canadá. Quem que teve a ideia? Você ou seu marido? Olha, foi uma coisa assim de Deus mesmo. Porque há uns 5, 6 anos atrás eu pesquisei para vir fazer intercâmbio no Canadá. E era muito caro. Eu até pesquisei assim, tem um plano lá no Brasil que é para vir junto com o estudo de pilates nessa área. Porque no Canadá essa procura, assim, por profissional de saúde é muito grande. Então, tem como você vir. Mas aí ia ser muito caro e eu também não tinha coragem ainda. Aí meio que morreu, assim, o plano e tal. E aí eu até cogitei depois ir fazer intercâmbio na Europa, porque lá eu tenho primos e tenho minha melhor amiga. Então, eu achei que também pudesse dar certo. Esse sonho de sair do país era um negócio que já estava no seu coração faz tempo. Não era exatamente você que ia sair do Brasil. Você já tinha o sonho de viver alguma experiência internacional. Sim, tinha. Tinha o sonho. Eu nunca saí do Brasil. É a primeira vez. E eu tinha esse sonho. Nossa, você já saiu do Malicuia. Já. Com 5 malas. Caramba. E aí... Mas eu nunca tive coragem, assim, sozinha. Eu acho que é muito mais difícil. E aí quando... É, então. E aí quando eu reencontrei o Diego, eu descobri que o maior sonho dele era vir para o Canadá. Cara, é tão bom quando o sonho dos dois batem. Ele já tinha vindo um ano antes, mas não para Calgary. Ele tinha, tipo, feito uma viagem em Toronto, Oroa, Montreal. Sim. E aí, o Hospital Leste lá. É. Aí... E ele, nossa, ele estava apaixonado. E ele queria, assim, para ontem vir para cá. E aí a gente começou... E aí, só que eu falava assim, não, não posso deixar minha mãe, não posso deixar minha cachorra. Eu sou muito apegada. Então demorou um ano, mais ou menos, para ele amolecer meu coração em relação a isso. Tá. E aí, em setembro de 2019, a gente decidiu. Aham. Eu estava com uma prima morando em Toronto, e aí ela foi passar férias no Brasil. E aí a gente foi encontrar ela, e aí na conversa com ela, eu falei assim, eu quero. Ah. É isso que eu quero. E ele já estava com a mala pronta. Tem uns momentos na nossa vida que é como se fosse o clique, né? É. Você lembra exatamente o momento que você teve, assim, a... Exatamente. A decisão interna, né? A partir de agora. E como é que estava o inglês? Nossa, horrível. Eu achava que eu não sabia nem falar hello, sabe? Eu tinha muito medo. Eu subestimava muito o meu inglês. Tá. Mas nessa época que a gente decidiu, eu realmente, assim, já tinha perdido tudo que eu já tinha aprendido. Na minha adolescência, eu fiz aquelas escolas tradicionais e tal. Eu acho que eu cheguei até no intermediário, na época de adolescência e tal. Mas morreu o inglês. Nunca pratiquei, nunca falei nada e tal. E aí, eu falava assim, não, agora eu tenho que estudar inglês. E a partir desse dia, eu comecei a estudar sozinha. Ah, entendi. Um período eu estudei sozinha com o YouTube, aplicativo e tal. E aí, nisso, o Plano Canadá foi desenrolando. E quando faltava... foi um ano antes da gente chegar aqui, eu comecei a fazer aula particular. Com a mesma professora que o Diego já tinha feito há três anos atrás. E aí, eu fiz seis meses com ela. Deu uma alavancada, assim, na parte básica que eu precisava. Formar frase, saber como que a estrutura... Você experimentou um pouco de tudo, né? Você fez a aula tradicional, você escreveu por conta e você... Exatamente esse método. Quando me perguntam como que eu aprendi inglês, fazendo de tudo que tem direito. Tudo, tudo. Tudo. Nossa, e assim, foi até engraçado. Agora eu lembrei que quando eu dava aula de Pilates, eu não sei se você já ouviu falar da Ask Jackie. Já. Ela era minha aluna. Sério? Em Campinas. Ela morava em Campinas. Nossa, ela é gigante no YouTube, né? Ela é. Ela é maravilhosa. E aí, foi nessa época que eu comecei a descobrir essa questão de aula no YouTube. Que ela foi me falando como funcionava e tal. Mas a professora era sua aluna. E era minha aluna. E eu lá, perdendo tempo. Fato curioso, fato curioso. Nossa, ela é maravilhosa. E aí, ela voltou para os Estados Unidos, né? Aham. E aí, eu falei assim... Ela falou português um pouco também. Maravilhoso, o português dela. Caraca. E é muito fofo, porque tem aquele sotaque... Vou deixar aqui a fotinha para vocês verem o canal. Ela é maravilhosa. E aí, ela era minha aluna. E aí, eu fui pegando dicas com ela de como estudar, de como fazer e tal. E aí, eu fui estudando sozinha. Depois, aí eu estava com essa professora. Foi ótimo. Só que eu só fiz seis meses com ela. Porque a gente precisava economizar. Mas a professora é outra pessoa, ou era a Jackie? Não, não. Era a que é particular do... Que foi particular do Diego. E aí, muito boa também. Ela é de Jundiaí. Só que aí, eu fiz online com ela, porque a gente estava no meio da pandemia. Então, não tinha aquela coisa assim, de ter que ficar trancado dentro de casa. Você tinha comentado comigo a primeira data para vocês virem. Estava tudo certo? Daí, porque chegou a pandemia. Tiveram que cancelar? Como foi isso? É, a gente não ia vir de vez. A gente estava com passagem comprada para começo de abril de 2020. Para vir conhecer. Para vir conhecer. Para vir conhecer. Uma viagem exploratória. A gente ia ficar, não sei, uns dez dias, eu acho. Sete, dez dias. E aí, tudo pronto. Airbnb, passagem, roupa, roteiro, a gente ia para a Banff, tudo. E aí, duas semanas antes, a gente ia vir começo de abril. E aí, no final de março, foi a hora que deu o boom da pandemia. Fechou o Canadá, fechou as fronteiras. Voo cancelado, não sei o que. Aí, perdemos a viagem. Graças a Deus, a gente conseguiu reembolsar a passagem e o Airbnb. Então, a gente não teve prejuízo. Mas foi muito frustrante. Eu fiquei muito chateada. Muito, muito chateada. Imagina. Muita gente foi impactada. Não tem jeito. Mas, assim, por outro lado, foi bom. A gente conseguiu economizar mais dinheiro. É verdade. Porque para fazer uma viagem exploratória, foi por aí. Dez, quinze mil reais. Era nosso bote. Quilo, assim. Isso na época que era três, o dólar. Hoje, eu acho que não dá. A gente tinha comprado o dólar já. E a gente pagou na época, tipo, três e sessenta, três e setenta. Dez mil reais hoje. Ai, que sonho. Nem as passagens, só. É difícil comprar as passagens. É. E aí, eu fiquei bem desanimada, bem triste. Mas, assim, fomos seguindo. Mas, tipo, era a viagem exploratória, mas a vinda para o Canadá já estava certa. Já estava certa. Era apenas uma parte do planejamento total. Era uma parte do plano. Aham. Né? E para ter certeza. É. Para eu sentir como era. A gente ia pegar o começo da primavera, então ia estar frio. Porque eu nunca tive essa experiência com o frio e tal. Então, era mais para isso. Detalhe. Que temperatura está lá fora agora? Acho que está a menos vinte e cinco. Sensação de menos treta. É. Por aí. Ali fora. E a gente está olhando aqui. Tem um vidro que separa a gente dessa temperatura. É. É um baque. Mas, aí foi desenrolando o plano Canadá. É. Eu terminei as aulas de inglês com a professora online particular. E continuei por minha conta. Mas você já estava confiante com o nível de inglês que você tinha? Não. De jeito nenhum. Nenhum. Eu não tinha confiança nenhuma. Zero. E aí, eu continuei estudando pelo canal da Esca Jack e do outro moço também. Que, nossa, ele é muito legal. Ele é americano também. Ah, eu sigo o que? O Gavin? Yes. Olha, yes. O Gavin. Foi uma da hora. Nossa, ele é muito legal. Ele é muito bom também. Então, é um outro estilo de você aprender. E é esse estilo que eu gosto. É um canal que eu estudei muito inglês. Foi o Endivides. Não sei se você já viu. Não. Gente, é excelente. É uma galera, um monte de professores. E eles são canabenses. E eles dão... Tem aulas, assim, de inglês de todos os tipos. E algumas focadas pro IELTS. Então, é Endivides. Eu vou colocar aqui uma fotinha. E tem uma meia dúzia de professores. Eles estão tudo explorado no YouTube também. E tudo canadense. Se a maioria é canadense. Alguns britânicos. É bem legal também. Então, sabe, Ana? Tem jeito de estudar sozinho, né? Tem os caminhos, né? E me diz, qual que era a sua expectativa? Você tava lá no Brasil. Beleza. Você foi ali se preparando pro inglês. Como tinha. Mas o que que tava na sua cabeça? Na sua cabeça. Quando você pensava assim, então eu vou chegar lá no Canadá e vai ser de que jeito? Com o que eu tenho? Com a experiência? O que que você esperava? Nossa. Eu achava que eu não ia conseguir pôr a cara pra fora do apartamento. Que eu não ia conseguir me virar. Que eu ia ser dependente do Diego. E isso era o que me dava mais frio na barriga. Eu falava assim, eu não quero ser dependente, né? Porque até os meus 32 anos eu fui totalmente independente. E aí, isso era o que me preocupava. Então assim, eu mergulhei nos estudos, mesmo depois de terminar as aulas. E aí, eu conseguia aprender muita coisa. Sozinha mesmo. E aí, quando foi... Mas mesmo assim, continuava com medo. Continava com medo. Mas assim, eu assistia muito Netflix. Prestando atenção no áudio. Algumas vezes eu tentava, colocava tipo Friends com a legenda em inglês. Às vezes eu não entendia nada. Mas às vezes eu já entendia umas coisinhas. Tentava ouvir música e acompanhar, cantando, tentando falar. Mas assim, super travada. Que momento do plano você falou, não, então eu preciso chegar lá e eu acho que eu preciso fazer o inglês. Ah, desde o começo. Ah, já fazia parte do seu plano. Já fazia parte do plano. Quanto tempo... Você já planejava fazer três meses de inglês? Planejava fazer três meses de inglês. Eu acho que é o que a maioria vem mais ou menos pensando. Ah, três meses de inglês. Mas se eu pudesse, eu faria até o final do curso. Ah, tá. Aqui. Quando a gente estava lá no Brasil também, a gente pensou nisso. Tipo assim, eu olhei e falei, pô, eu estou investindo uma grana fazendo um college. Eu queria que a Bruna tivesse, ela também, né? Tivesse essa experiência de estar investindo nela, no inglês também. É, o Diego pensa do mesmo jeito. É, eu falei, a gente conversava muito sobre isso, né? E ela falou, eu quero estudar. Eu falei, eu acho que a gente tem que investir, separar uma parte disso. Foi também uma argumentação para eu falar para a família da Bruna, porque querendo ou não, todo mundo olha para lá, beleza. Está levando ela embora daqui. Está levando ela embora para você ir lá estudar. E ela, o que faz? Você vai ficar trancada dentro de casa. Vai lá para trabalhar para pagar suas contas? Ela falou, não, a Bruna vai fazer um curso de inglês intensivo e tal, não sei o quê. Porque, e a gente conversava muito sobre isso, no começo, eu falava, como que você acha que vai ser, né? Daí a Bruna, ah, não sei, mas eu me viro. A Bruna é sempre assim, eu não sei, mas eu me viro. A gente já tinha feito algumas viagens internacionais e a Bruna, ela tem, ela é muito para frente, sabe? A pessoa que vai e mete a cara e não sei o quê. Eu falava, ah, isso daí não vai ter muito problema não, vai ser rápido. Então, foi assim comigo. Tipo assim, enquanto eu estava lá, eu pensava, meu Deus, eu vou ficar trancada. Eu vou depender dele, eu só vou fazer os documentos quando a gente, quando ele acabar a quarentena, porque ele teve que fazer a quarentena e eu não, porque eu já estava completamente vacinada. E aí, quando a gente chegou aqui, tipo, eu não, dormi dois dias, porque a viagem foi super cansativa, mas no meu terceiro dia, eu peguei e falei assim, eu vou sair. E dança? Sozinha. Eu falei que eu estava lá na quarentena, eu não conhecia ninguém ainda, tipo, só de conversar, tal, nos grupos. Falei assim, eu vou lá na Dolarama. A gente está precisando de um monte de coisa. Falei, vou lá. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Sem falar hello e sorry. Eu achava que eu só sabia falar isso. Aí, eu ainda até lembrei do filme, não sei se você assistia o filme do Paulo Gustavo que ele vai para os Estados Unidos, aí ele esbarra das pessoas, aí ele fala, ai, sorry, tipo, porque ele fala que ele só sabe falar isso. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, tipo, na Dolarama, o cara pediu para eu passar, pediu licença, daí eu, sorry, era a única coisa que eu sabia. É tipo, estou deitando, estou deitando, hein, né, sabe aquele meme do cara que vai pedir no McDonald's, eu sempre, quando eu vou pedir uns negócios, eu falo, tem, tem. Porque o cara, ele está com a família dele filmando, assim, e aí ele para no McDonald's, assim, daí ele fala, fica vendo, vou pedir. Aí ele pede, é tipo assim. É o que vem tudo errado? É, ele pede três batatas fritas, assim, daí a mulher, ok, cobra o cartão dele, anda com o cara, assim, daí ele olha para a família e fala, viu só, estou deitando. Aí ele chega para pegar as batatas fritas, eu venho três milkshakes. Eu já vi esse vídeo. Nossa, era eu, no começo, eu acho. Me fala uma coisa, qual visto que vocês vieram? Porque para o pessoal que quer visto da inglesa aqui, explica o seu visto, depois eu explico isso. Tá. Eu vim com o visto Open Work Permit, eu posso trabalhar 40 horas semanais e desde quando a gente chegou eu já podia trabalhar, se não me engano. E a Marília, ela está com esse visto porque ela é cônjuge de um aplicante principal que está com o estudo permit para fazer o college público, por isso que ela, como casal, consegue a mesma coisa da Bruna, entende? Então, se a pessoa vier hoje só para estudar inglês, até onde eu saiba, não tem mais. Já teve, até 2015 tinha alguns cursos de inglês, que aí você tinha a liberdade também de trabalhar. Hoje não tem mais. E aí o que aconteceu é que muitas das escolas de inglês abriram os colleges particulares, né? Então, tipo, aquelas escolas grandes de Vancouver abriram os cursos dos colleges particulares, que é mais fácil entrar, que é quase um curso de inglês, mas relacionado com business, com hotelaria, com hospitality, que daí sim pode dar o curso de trabalho, né? Então, é uma alternativa, né? Estou falando assim meio por cima, não é? Não é o foco do vídeo. Mas legal, então você veio com esse visto. Quando você estava no Brasil, vindo com o planejamento, você conseguia ajudar na documentação para fazer a aplicação? Assim, porque tudo em inglês, né? Tem muita coisa que é inglesa. Documentação, vocês contrataram a... A gente teve a ajuda da IE Intercâmbios e foi, assim, super importante, eles ajudaram muito mesmo a gente e a gente traduziu todos os nossos documentos. Então, assim, eu nem lembro. Mas você conseguia, você já entendia, você estava estudando, assim, precisava pegar um documento, você conseguia ler ou, tipo, assim, olhava tudo em inglês e, assim, tinha um choque? Mais ou menos. Essa parte de documentação, o Diego tomou mais conta. Porque ele já entendia mais, tipo, dar siglas. Até hoje eu não sei o que significa várias siglas. Pra mim, é muita sigla, sabe? Sempre tem um do casal que manja. Esse alguém, no meu casal, é o Bruno. Ah, é? Mesmo com o inglês dela lá, ela detonava, viu, tudo. Eu não sabia. Eu falei assim, ó, essa parte de documentação, você vai cuidar. Porque eu estava trabalhando e ele já tinha saído, porque ele precisava do dinheiro pra comprovar. Então, ele já tinha saído do trabalho. E ele começou o college lá no Brasil. Ah, entendi. Então, assim, ele fazia, era mais tranquilo a carga horária dele quando a gente estava lá. Porque era diferente, por causa do fuso horário. Então, ele tinha a manhã livre. Então, ele cuidava dessas coisas. E eu ia trabalhar e fazer a grana. E depois vender o estúdio, vender as coisas, vender as coisas de casa. Então, eu falei assim, eu tomo conta disso e você cuida da papelada. Boa. Boa, boa, boa. Bora falar do seu curso. Tá bom. Agora, é. Em qual escola de inglês você estudou e se tinha outras opções aqui em Calgary? Eu estudei na Stafford House Calgary. Tá. Tem em Toronto também. E tem, eu acho que é no Reino Unido, Cambridge, se não me engano. Não lembro agora. Tá. Tinha outras opções, mas eu pesquisei outras opções, mas eu não achei nada equivalente, nada no mesmo nível. Tá. Eu nem lembro. Na época que você pesquisou ainda tinha a Global Village? Não lembro. Tá. Mas foi ano passado. Mas ela fechou, né? Fechou, né? Eu não lembro. Eu achei umas três escolas a mais. Mas a que mais te chamou a atenção foi a Stafford. Foi, e também foi a que a agência indicou. Ah, entendi. Então, eu falei assim, bom, a agência tá indicando, eu tô pesquisando as notas, né? Os reviews da escola e tá sendo a melhor. E fechando pela agência, a gente tinha um desconto de, tipo assim, quase mil dólares. Entendi. Ótimo. Falei assim, nossa, então, tem que ser essa. Essa mesmo. Tem que ser essa. Como que é o prédio lá e a localização é boa? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu estudava, não sei, acho que uns 15 minutos de trem. Aham. Eu fui todos os dias de trem. Em downtown, né? É. Acho que eu já passei. É em downtown. É na sexta avenida. Tá. E, assim, cinco minutos de trem e só o caminho, assim, de andar até a estação. E o prédio é bem estruturado, assim, são dois lados, tem o prédio comercial e aí tem dois lados. Tem um lado mais principal que tem a recepção e, não sei, umas nove salas de aula e a sala de mídia, de computador e tal, cozinha. E aí tem o outro lado que tem mais umas duas salas de aula e sala de coordenação, uma cozinha gigantesca com micro-ondas, geladeira, tudo pra você poder almoçar. Porque tem gente que fica o dia inteiro lá. Faz o intensivo do dia inteiro. Faz. Qual que era a duração do curso? A gente já comia plana, três meses? Três meses. Qual que era a carga horária? Eu fazia, acho que era três horas e meia, mais ou menos, por dia. Aham. Com um intervalo de 15 minutos. Em cara de ser aquele plano de 20 horas por semana, mais ou menos. Deve ser, eu não lembro. Eu acho que é meio padrão. Eu acho que é. Acho que é. Então, dava umas três horas e quinze, mais ou menos, por causa do intervalo. E aí, o horário varia de acordo com a sua sala, o seu nível, por causa da pandemia, pra não chegar todo mundo junto. E como que fez pra definir o nível que você ia dar? Uns cinco, sete dias antes, eu tive uma reunião no Teams. E aí... E o Teams é o software da Microsoft Online. É. E aí, eles conversam com você. Acho que eu fiz uma provinha, assim, online, antes. Mandei pra eles e aí eles marcaram a chamada de vídeo. E aí, eu conversei com o próprio diretor, assim, da escola. E com a coordenadora, eles fazem a chamada juntos e aí eles conversam. Não é uma prova oral. Eles conversam, ah, quanto tempo que você tá aqui, de onde você era, o que você gosta de fazer. Certo. E aí, depois eles falam, ah, agora eu quero que você pergunte pra mim algumas coisas, que você me conheça. E aí, nesse bate-papo, assim, de uns dez minutos, quinze, eles, ah, então tá bom, vamos desligar. Daqui uns dias você vai receber a sua sala, o seu nível, tudo, apostila, senha, tudo. Aham. E aí, eu jurava que eu ia começar no level one. No básico. No básico, eu jurava que eu ia começar no um. Você tem que ver já bem melhor do que você imagina, né? É. Aí, e lá eles têm sete níveis. Falei assim, nossa, eu vou começar no um, certeza, né? Fui péssimo. E aí, quando eu recebi o e-mail, eu tava no level três. Legal. Aí eu, nossa, tô no level três, pré-intermediário. Pré-intermediário. Aí eu já fiquei me achando, né? Fiquei me achando. Aí comecei e foi muito legal. Foi assim, sério, eu falo com muito carinho da minha professora, da escola. Eu ia perguntar a respeito dos professores, são legais? Foi assim, a minha professora do pré-intermediário, maravilhosa. Ai, que legal. Maravilhosa. E assim, eu acho que por ter sido a primeira pessoa que eu tive contato, eu meio que tive ela como se fosse um porto seguro, uma pessoa que eu me afeiçoei muito. Sabe? A gente criou meio que um... Uma conexão. Uma conexão. E ela me ajudou muito, além assim da parte normal da rotina da escola, que era lição de casa todos os dias. A gente tinha prova toda sexta-feira. E toda semana a gente tinha um trabalho de escrita, pra treinar a escrita, pra entregar. Então, além disso, se eu falasse pra ela, eu tô com dificuldade nessa matéria dessa semana. Ela me dava exercícios a mais, ela me dava sites, ela me ajudava muito, muito. Você podia mandar mensagem pra ela 10 horas da noite no Teams e ela, sim, ela respondia. Que legal. E foi mais de um professor, tipo, mudou de nível durante o curso. Sim, daí... Não sei se eu falo disso. Foi pro Anas. É... Foi pro Anas. Foi pro Anas tudo aqui, ó. Os bafos. Os bafos. Não, assim, quando eu mudei de nível, eu não tive uma experiência muito boa. Muito profissional e tão bom. Eu não sei se eu não... Eu me apeguei muito à outra. Aham. Então, a gente compara, a gente começa a comparar. E, assim, lá na escola, a cada quatro semanas em um nível, você pode prestar a prova de nível pra ver se você passa. Ah. E aí, na minha quarta semana, eu perguntei pra minha professora. Ela falou assim, você que sabe, eu acho que você tá indo muito bem. Sua gramática é muito boa, mas você precisa melhorar no speak. Uhum. E aí, eu comecei a tirar 100 nas provas das semanas. Uhum. E eu falei assim, não é possível. Acho que tá na hora. De mudar. De mudar. De progredir. Porque eu tô tirando 100 de 100. Uhum. E aí... Só que eu gostava muito dela e eu não queria mudar. Uhum. E aí, eu escolhi ficar mais duas semanas com ela. Uhum. Porque eu vi no índice do livro que eram matérias que eu precisava. Que eu nunca tinha estudado na vida. E aí, com seis semanas, a coordenadora me chamou e falou assim, ó, essa é a sua avaliação da professora, essas são suas notas, você vai fazer o teste. Uhum. Aí, eu, tá bom. Tipo, tá na hora. E aí, eu fiz, eu passei. E aí, eu peguei uma outra professora. E aí, você foi pro intermediário. Foi pro intermediário, o nível 4. Tá. E aí, eu falava assim, nossa, só falta três pra eu chegar no máximo, né? Uhum. Tipo, meu Deus, eu tô muito perto. É. Aí, só que eu me lembro que eu tava com muito medo. Porque eu falava assim, vai ser professora diferente, turma diferente. Eu tinha uns colegas que já tinham passado. Uhum. Eu tava mais tranquila em relação a isso. Mas eu tava com medo de não dar conta da matéria mesmo. Mas a primeira semana foi difícil, eu fiquei desesperada. Eu falava assim, eu não consigo. Tá muito difícil. Porque assim, o tema pode ser o mesmo, mas é misturado. Não é aquela coisa mais separadinha. De, ah, hoje a gente vai estudar só present perfect. Não, é present perfect com futuro, com não sei o que. Então, é mais misturado e é mais difícil. E aí, eu já tava trabalhando. E aí, eu não tava tendo tempo pra focar estudando igual eu fazia antes. Sim. E aí, mas a professora era boa, essa dessa primeira semana. Só que aí, eu tive o grande azar de, da professora sair de férias. E aí, a professora substituta era uma professora brasileira. É. Aí que é a prospera. Aí... Aí não foi tão boa uma experiência. Não, não foi. É... Eu acho assim, que ela tá acostumada a dar aula pra... Não focado em inglês, eu acho que ela dá aula, tipo, de administração, alguma coisa assim, nem sei onde. Ela é uma pessoa muito legal, ela me deu várias dicas de sobreviver, de conhecer Calgary e tal. Mas, como professora de inglês, não foi bom. Não foi. É difícil que você tava com outro ali em mente. Eu diria assim, que eu acho que a experiência também, pro brasileiro, com brasileiro, professor brasileiro. Eu também tive professor brasileiro no college. Foram umas experiências que eu não gostei. Eu acho que... É... Acaba complicando, né? Complica, por quê? Eu fazia pergunta pra ela, ela respondia em português. Ah, daí? Tipo, oi? Eu tô numa escola de inglês pra aprender inglês. Os outros alunos não são brasileiros. Tinha só mais um brasileiro na minha sala. E a gente mal falava em português. Eu evitava ao máximo falar em português. E aí eu falava assim, ah, o que que significa essa palavra? Daí ela respondia em português. Daí todo mundo ficava assim, o que que ela diz? Acho que eu tava se habituando. Não é possível. Ah, habituando uma semana, ok. Mas quatro semanas, não rola, né? Mas, enfim, assim, aí eu estudei por minha conta. A minha outra professora me ajudava. Eu falava assim, eu tô com problema, eu não consigo entender. Essa professora não tá sendo boa pra mim. Aí ela, vem aqui. Aí ela me dava um monte de coisa, assim. Aí ela estuda isso. Não sei o que. Porque, às vezes, coincidia de ser a mesma matéria nas duas salas. Só que nesse nível era mais fácil e nesse nível era mais difícil. Você achou um jeito de recuperar? Ah, sim. Aí eu comecei a estudar por minha conta. E aí ela começou, e ela me ajudou também. Ela é maravilhosa. Ela foi minha referência no trabalho. Ela me ajudou quando ela não precisava. Sabe, ela poderia falar. Você não é mais minha aluna, você não tá na minha turma. Se vira. E não, ela foi assim. Ela me acolheu, sabe. Não, Má, vem aqui. Você vai estudar isso, isso e isso. O que você tá com dúvida? Aí eu falava, ah, tu tá com dúvida no passado e no futuro. Ela, e assim, no intervalo dela, no horário de almoço dela. Não, ó. Dedicada. No futuro é assim, 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 no passado é assim, assim, assim. Sabe, então foi maravilhoso. Os colegas de classe. Foi muito bom. Eu fiz amizades. Eu fiz amizades. Eu fiz amizades. E é legal porque, assim, é gente de todo lado. Eu tinha colegas do Japão, da Coreia do Sul. Da Coreia do Sul era muito legal, assim. O pessoal da Coreia do Sul. Eles são muito legais. Eles são muito fofos. Eu fiz um curso também de inglês lá em Vancouver, lá. Então, ela tá contando aqui. Eu tô revivendo as experiências. É muito legal. Ah, eu converso com eles. Gostei de um, gostei de outro. É. E assim, eu converso com eles no Instagram ainda, sabe? A gente tem todo mundo. E aí eu fiz amizade bastante com os colombianos também. E rolar, assim, ficar praticando inglês depois das aulas. Você acha que foi presencial, né? O que eu tô falando aqui das aulas. Foi presencial, graças a Deus. Eu acho que teve uma aula só. Eu tive uma semana de online, que foi na primeira semana de setembro. A experiência não é a mesma, né? Nossa, não. Eu não gosto. É, porque você não tem aquele contato ali. Porque acaba a aula, você vai lá pro refeitório, vai comer um negócio. É. Sai pra passear no centro. É. Fizeram alguns colês, assim? Eu não fiz, porque eu tava trabalhando. Então, não tinha mais tempo pra fazer. Mas, eles têm bastante atividade na escola. É bem legal. Eu acho que a cada dois meses eles vão pra Banff. Eles fazem atividade. Tipo, agora eles foram patinar no gelo. Ah, que legal. Eles foram no zoológico. Eles foram naquele parque Lions, que tem as luzes. Que estão tendo um show de luzes. Tá. Então, eles fazem bastante coisa. E a galera vai ter muito louzada, né? Nossa, é. Você perdeu amigos pro... Pra sempre. Pra sempre, é. Eu acho que é assim. A maioria lá é solteiro, que veio só estudar inglês. Ah. Então, tinha... Eu tava nessa situação, assim, de... Ah, meu marido tá fazendo college. Aí, tinha o Leo, que era o outro colega que... A esposa dele tá fazendo college. Então, são situações diferentes. Eles são mais jovens, então, tipo assim, eles vão pra balada. Essas coisas. E eu, gente, não. Eu quero dormir, pelo amor de Deus. Você tem que trabalhar amanhã. É, é, é. Eu lembrei disso também. Era a mesma coisa. Era eu, o único, assim, casado. Acho que tinha mais uma colega brasileira, inclusive. Ah, tinha alunos brasileiros, né? Super bom. Então, no meu pré-intermediário tinha um. E no intermediário tinha um. Ah, pouco é bom. É bom, é bom. Mas na escola, em geral, acho que tinha uns cinco. Pouco. Pouco. Mas, assim, conversação que tem de colombiano. É assim, é muito, 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 muito. Mas era legal, porque a gente brincava que... Tipo assim, eu falava, ah, eu pago inglês e aprendo espanhol. E eles, ah, eu pago inglês e aprendo português. E aí, um dia, a gente resolveu que a gente queria aprender a falar oi, tudo bem? Em todas as línguas da sala, sabe? E aí, tipo, em português é o mais curto que tem. É oi, tudo bem. E aí, em coreano, tipo, uma frase desse tamanho. Então, é muito legal essa experiência. Quando eu estudei lá em Vancouver, tinha um monte de brasileiros. Um monte, uma galera. E aí, a gente combinou de ficar falando em inglês. Tipo assim, metade do curso subiu. Daí, depois passou. Daí, não aguentava mais. Daí, a gente ia fazer uns passeios. Daí, a gente foi subir na Grouse Mountain lá. A gente ia, vamos lá, let's go, it's hard, não sei o quê. Cara, não dá, mas você não tem. Cinco minutos depois. Cinco minutos depois. Não dá. Viu? Teve apresentação final do curso, sim? Tinha, tipo, você tinha que fazer um trabalho? Ou eram as provas que definiam os níveis? As provas definiam os níveis. Eu não tive nada, assim, tipo, conclusão de curso, nada. Simplesmente, finalizei a semana. E aí, no meu último dia, eu tive, tipo, uma graduação. Eles me deram o certificado. Daí, eles fazem um vídeo. Daí, você agradece e tal. É legal. É muito legal. Nossa, eu fiquei muito feliz. Vou por essa foto aqui pra todo mundo ver. Tá bom. E aí, foi bem legal, assim. Eu fiquei sentida. Você teve que fazer um speech, assim? Tive. Só que aí, eu só fiz pra minha professora preferida. Ah, tá. Não quis fazer pra todo mundo, também, todo mundo? Não, não. Eu fiz pra todo mundo, mas eu, tipo, eu falei mais focada nela. Eu falei, ah, obrigada a todo mundo, mas especialmente ela, porque ela foi maravilhosa e realmente. E aí, eu dei pão de queijo e guaraná pra ela de presente. Nossa, que da hora. Guaraná Antarctica. Não pode ser o Canadá Dry, não. Tem que ser o Antarctica. Viu? Você gostou de ter estudado inglês aqui? Gostei. Se eu pudesse, eu continuaria. Quem sabe um dia eu consiga voltar, né? Porque agora a gente tá focado em juntar dinheiro e pagar o colégio do Diego. Mas eu tenho vontade de voltar e terminar até o último nível. E é isso, assim. Quando custou o seu curso? Quando custava o mensal, o total, mais ou menos pra ter uma ideia. Eu não sei se eles fazem parcelado, talvez. A gente fez... Ah, você acertou com a escola lá. A gente acertou com a agência. Então, a agência fez toda essa ponte. E a gente pagou meio que em duas vezes. Foi uma entrada pra garantir e o final quando realmente eu tivesse vindo. Tipo, acho que uns 15 dias antes. Aí, o total do curso foi cotado e foi fechado em janeiro de 2020. Em dólar ou em real? Em dólar. É, dólar. Então, é diferente de hoje, porque o dólar tava mais baixo, eu acho. Em janeiro de 2021. Bem mais baixo. 2021, não 2020. Tá. Um pouco mais baixo. Um pouco mais baixo. É. Já tava alto. É, já tava alto por causa da pandemia. Então, o curso foi 2.630 dólares canadês. Os 3 meses. Os 3 meses. Bom preço. Bom preço. A Bruna pagou acho 3 mil dólares nos 3 meses. É. Mas se fosse fechar sozinha, sem a agência, dá pra você fazer o cálculo direto no site. Você coloca lá a turma, o nível, eu acho que não. Quantidade de horas. Quantidade de horas. É, semanas, né, que você quer fazer, tipo, 12 semanas e a cidade. E aí, já sai lá na hora o preço que você paga. É, é, é. E aí, dá uma diferença de quase 3, de quase mil dólares se eu fizesse sozinha. Ah, entendi. Então, como a agência tinha essa parceria, saiu mais barato. E aí, a gente deu uma entrada, tipo assim, não sei, uns 30%, não lembro. E aí, a gente pagou o resto todo mais pesado. É, assim que a gente tava vindo pra cá. Ah, legal, legal. Bom, com esse inglês, você conseguiu andar trabalho, é isso? Nossa. Quanto é essa experiência? Não foi fácil. É. Foi. Foi durante o curso que você conseguiu trabalho? Foi. Foi um mês antes de eu terminar o curso, eu consegui trabalho. Mas eu tava fazendo entrevista desde quando a gente chegou, mais ou menos. É. Não foi fácil, não é uma lembrança boa. Foi bem frustrante. E numa entrevista e ia travar? Em uma não, né? Em várias. Em conta, o que é isso? Foi a primeira entrevista que eu fiz. Pode falar o nome? Não. Não, né? Foi num supermercado. Não. Num supermercado grande. Eu tinha colocado lá que o meu inglês era, acho que pré-intermediário. Preenchi tudo e parece que a pessoa nunca leu a minha ficha, meu currículo, nada. E aí eu fui. Cheguei lá em dois minutos de entrevista e falei, ah, vamos parar por aqui, porque aí você tá vendo que a gente tá tendo um problema de comunicação. Você não sabe falar inglês. Então, quando você aprender, você pode voltar. E aí eu saí de lá falando assim, não quero mais procurar um emprego nunca mais na minha vida. Essa foi a primeira entrevista? Foi. Começou assim? Foi. E aí eu acho que eu não tinha começado o inglês ainda. Ah, tá. Eu acho que eu não tinha começado a escola. Faltava, tipo, uma semana, por aí. E aí eu tava... Fiquei muito frustrada e tal. Ficou meio traumatizada. Ficou meio traumatizada com uma pessoa falando isso. Tipo assim, outra. Foi muito rude, né? Tipo, tem outras maneiras de você falar. E eu só tinha aplicado pra vagas que não precisava lidar com o público. Justamente por isso. E aí eu cheguei lá e falei, ah, é pra vaga, pra atendimento ao público. Daí eu, o que tá acontecendo aqui, né? Tipo... Aí fiz mais algumas entrevistas. Mas isso não te parou? Você continuou? Não. Eu dei um tempo, tipo, de uns cinco dias pra me recuperar. E aí eu continuei. Continuei, continuei. O tempo que eu não tava estudando inglês, eu tava procurando trabalho. E aí depois de um bom tempo, uns dois meses... Já estudando, já fazendo o curso também. Estudando. Eu acho que o seu inglês deu uma alavancada muito forte. Nossa, deu muito. Muito forte. E aí... É... Foi fazer a entrevista da Lóris. Ah, é. Teve mais entrevistas? Teve. Eu fiz mais umas... Teve várias pancadas? Não pancadas. Tinha gente que era mais... Amigável. Mais amigável. Eu digo... Ah, não. A gente tá aqui no salão do prédio e a gente mexe. Então, e aí? Aí, eu acho que eu fiz mais umas quatro ou cinco entrevistas. É. Algum... A maioria, sim. Era as mesmas respostas. Ah, se o inglês ainda não é suficiente pra vaga. Se o inglês ainda não é suficiente pra vaga. E aí... Só que cada um falava de um jeito, né? Tem um jeito delicado e tem um jeito rude de você falar isso pra uma pessoa. Que já tá, tipo, fora do seu país. Já tá longe da sua família. Já tá pensando o que eu tô fazendo aqui. Porque fica, né? É aquela... Como tu fala? Oscilação. Oscilação. Aquela montanha russa. Aquela montanha russa. Tipo assim, um dia você tá feliz, outro dia você tá triste. Eu lembro da Bruna, voltando de entrevista, assim, também. Nossa! E aí eu voltava brava. Aí eu voltava chorando. Aí eu voltava desanimada. Só que o meu tempo foi bom porque eu fui praticando nas entrevistas. Eu já conseguia saber o que eles iam perguntar, o que eu precisava responder. Você vê, você vê, a experiência que você teve que foi negativa serviu de combustível pra você, não. A próxima eu não posso passar, travar nisso. E aí eu estudava mais ainda. Mais ainda. Eu estudava mais ainda. E daí me conta dessa experiência que você foi contratada. E eu acho que foi, me fala desse emprego, como que tá sendo. Eu fui na entrevista, tipo assim, ah, mais uma. Ah, mais uma, né, assim. Eu fui, assim, meio que quase me rastejando, sabe? Falei assim, ah, vai eu de novo, né? Recebi a mesma resposta de sempre. É. E fui. É. Aí, é, fui assim, 100% desacreditada. Não foi nem 90, nem 80, foi 100%. Cheguei lá, daí eu, ah, tal, né? Ele, ah, me fala sobre você. Mas mesmo 100% desacreditada, eu fiz minha cola, fiz meu papel. E fui no trem falando em voz alta. Parecia uma louca. É, é, é. Aí, que eu tava cansada, assim, de me sentir inferior, de me sentir meio que, assim, envergonhada de não, de travar. Porque eu falava muito, assim, pausada, sabe? Tipo, eu tinha que pensar no que eu tinha que falar. Não tem problema, ela. Aí. Você fala, ela também fala meio pausadinha, assim, mas eu tenho que falar do que você falar, assim. É, então. E aí, eu cheguei lá e ele pegou e falou assim, e ele já foi receptivo. Sabe quando você já sente a energia da pessoa? Uhum. Aí, eu já me senti mais calma. Foi bem. Eu me senti mais à vontade. Falou bem, explicou bem. Falei, daí ele, ah, primeira coisa, me fala sobre você. Eu já tinha meu texto decorado, que eu já tinha falado pra todas as outras entrevistas. Aham. Aí, eu falei sobre mim e tal. E eu tinha aplicado pra caixa ou vendedora. Aham. Aí ele falou assim, ah, na verdade eu pensei em te contratar pro estoque. Aí eu, nossa. Perfeito. Perfeito, porque... É a Zara. É, a loja do... Zara, a loja de roupa. De roupa. E aí, eu pensei assim, perfeito, porque assim, eu posso aprimorar meu inglês. Uhum. E quando eu me sinto mais confiante, eu posso mudar pra loja. Pro caixa. Pra ter mais contato com os clientes, o público, né? E aí, ele me fez a proposta na hora. Na hora. Aí, eu... Calma. Oi, mas calma, não entendi. What? Sorry. Aí, eu... Claro, aí ele, ah, tem problema, tem dia que você tem que entrar muito cedo, porque tem que receber mercadoria, né? Não, maravilhoso, sem problema nenhum. E ele pensando, ai meu Deus, que hora eu vou ter que sair da minha casa, vou poder chegar aqui no shopping seis horas da manhã. Aí, perdi. Aí, e aí eu saí de lá daí, e ele foi muito legal. Olha, então parabéns, agora você pode ir, você pode ir pra casa e contar pro seu marido. Então, assim, ele foi muito gente boa, sabe? E aí, no dia seguinte eu voltei, levei os documentos e tal, demorei umas duas semanas pra começar, não foi, assim, de imediato. E foi full time, assim, de cara? Não foi full time, porque eu tava estudando. Tá, aham. Mas, se eu tivesse disponibilidade, ia ser full time. Já seria. É. É, gostou de você, já. Nossa, e é. Mandei bem no inglês? Mandei bem. Aí, ele fala que eu quebrei o coração dele, porque eu contei a experiência da minha primeira entrevista. Ah, olha só. Porque aí ele falou, ah, aqui a gente preza muito, assim, pela diversidade, todo mundo que trabalha aqui não tem o inglês como primeira língua, então a gente entende, a gente tem essa, essa, como que fala, essa empatia. E eu falei, meu Deus, é sério isso que tá acontecendo? Tipo assim, parece que o mundo resolveu brilhar de novo, porque tava tudo escuro, tava, tipo, tudo nublado pra mim e tal. Era horrível, horrível essa, essa sensação, sabe, de impotência, assim. Aham. E aí, ele falou assim, você vai aprender inglês, você vai melhorar e tal, quando você terminar seu inglês, você me avisa e aí você vai ser full time. E aí, a princípio, era uma vaga sazonal, só pra esses três meses de final de ano. Temporário. Temporário. E aí, no meu primeiro dia, eu cheguei lá, ele falou assim, então, esse é seu contrato novo, que não vai mais ser temporário, vai ser permanente. Nossa. Aí eu, sério? Really? Sensacional. Aí eu comecei. E como foi a experiência lá na loja, com os clientes, com o inglês? Olha, no primeiro dia, eu fiquei desesperada. Falei assim, meu Deus, eu não tô entendendo nada. E era muito simples o que eu tinha que fazer, mas eu tava tão nervosa que eu não conseguia entender. E aí, começaram umas três meninas junto comigo no mesmo dia. A gente ia ser do mesmo time, assim, vamos dizer. Brasileira? Não, nenhuma brasileira. Que bom. É, que bom. Aí... Que bom, eu digo pra desenvolver o inglês. Pra desenvolver o inglês, é. Amamos o brasileiro, só ando com o brasileiro. É, amamos o brasileiro. Mas o lance é do inglês. Quanto menos você tiver com o brasileiro, não é você. É, não, sim. Eu tô nesse problemaço na minha vida, porque lá na empresa que eu tô... Só tem brasileiro. Aí o português virou a língua lá, tá ligado? Não, eu já consegui dois, duas vagas lá pra brasileiro. Daí eu não... Chega, tá bom. Porque senão, assim, a gente não vai começar... Não vai continuar falando inglês. Então... E aí o menino que tava... O pessoal fica te corrigindo? Se assim, tipo, você tá falando alguma coisa, alguém vai lá e é chato. Não é assim que fala? Como que funciona aí? Sempre tem uma pessoa chata. Todo lugar, né? Sempre tem. Mas, assim, lá 99,9% eles são muito legais. Se eles me corrigem, eles me corrigem assim. De uma forma muito legal. E às vezes, na maioria das vezes, eu me corrijo. Tipo, se às vezes eu esqueço um verbo ou se eu falo no presente e eu queria falar no passado, eu falo e já... Não, é assim. Daí elas falam. Ah, não. Tá vendo? Você tá certa. E assim, meu gerente toda semana fala. Ele me chama de Maraila, porque ele não consegue falar meu nome. Mas é até engraçado, é até fogo, sabe? E aí, toda semana ele fala assim, seu inglês tá muito melhor. Olha só. Seu inglês tá muito melhor. Toda semana. Toda semana. Então, uma pessoa pra te incentivar é o que você precisa. É. É esse pontapé. Eu já comentei até em outros vídeos que a experiência que eu tive do curso de inglês lá do intercâmbio e do curso foi fundamental pra eu acreditar que eu dava conta do college. E aí, os professores falavam, seu inglês tá legal. A mulher falou, eu garanto pra você que você se vira no college e você só precisa estudar pra passar no ar. Meu, se você fosse alguém que fosse, você não era conto, tem que estudar muito mais, então eu teria criado um fantasma na minha cabeça. Muito importante isso. Exatamente. Isso é sensacional. E assim, não é só ele. Já provou algum mico? Ah, já. Com certeza. Tem um engraçado que eu vou te contar, que foi até com uma das nossas vizinhas aqui. Mas assim, lá não é só ele que fala. As outras pessoas também falam, seu inglês tá melhor. E aí, no dia que eu comecei, tinha uma colombiana começando. Então, tipo assim, a gente fala portunhol, né? A gente entende portunhol. E aí, às vezes, ela me dava umas ajudas, assim. Mas, nossa, e aí, tipo assim, coisa que... Um menino lá, ele é canadense. E aí, ele... No começo, ele me treinou, nos primeiros dias, e eu falava assim, eu não consigo entender o que você tá falando. É mais difícil entender os próprios... As pessoas que têm o inglês como a primeira língua, é mais difícil do que entender os imigrantes. Sim. Pelo menos pra mim, né? Porque os imigrantes vão falar, ah, o inglês é internacional, as mesmas palavras, nada assim muito sofisticado. É. E aí, a pessoa... Os canadenses falam gíria. A molecada mais nova é sempre difícil. No meu trabalho, é assim, meu nível de entendimento com os coroas canadenses é altíssimo. Entendo quase tudo. Aí, vai diminuindo a idade, vai diminuindo a minha compreensão. Quanto mais novo, menos eu entendo. Até os moleques de 20 anos que eu olho com os caras... É igual no Brasil, tipo assim, eles abreviam tudo. É gíria pra tudo. Então, fica tranquilo. Você vai vir pro Canadá e vai ter um monte de gente que você não vai entender nada. Eu tô assim. Exatamente. Aí, em dois anos trabalhando a empresa, os moleques falam... Yes. Quando eu faço isso, eu pergunto de novo. Às vezes alguém fala pra mim alguma coisa, daí eu vou... Aí eu pergunto umas três vezes. Aí se eu não entendi, daí eu... Bom, eu acho que a pessoa quer que eu faça isso. Aí eu faço. Aí a pessoa fala assim, good job. Aí eu... Ai, tudo certo que eu entendi. E o Mico? Foi antes de começar, consegui o trabalho. Assim, cinco dias antes. Eu e a vizinha Helena. A gente foi... Você conhece ela, né? Sim, Helena. O marido dela tá trabalhando comigo. É verdade, é verdade. Aí a gente foi lá no... A mãe dela é parceira mesmo. Troca toda hora. Ai, também. Comigo também. Aí eu falo assim, olha sua mãe, que maior amiga minha. Daí ela pega e fala assim, nossa, minha mãe tá stalkeando todo mundo. O prédio aqui, nossa, aqui tá repleto. O efeito tio Kera, né? A gente vai mudar o nome. Virou o Rio de Janeiro, aqui os caras aqui do prédio chamam de Rio de Janeiro. Aqui tem, chegou uns 50 brasileiros. Não, tem muito brasileiro. Eu acho que tem uns 50 casais. E eu não sabia que vocês moravam aqui. 50 casais, não. Acho que tem uns 25 casais, uns 50 pessoas. Ah, é? Não sabia que a gente morava nesse prédio? Não. Eu não. Não sabia. Pra casa. Aí, eu sabia da Helena, das outras meninas, né? É, é para os grupos, né? É. Aí... Eu era o Mico. Ah, é o Mico. Daí a gente foi falando assim, ah, vamos um dia no shopping distribuir currículo? Vamos. Eu imprimi 25 currículos. Fui lá na biblioteca. Nota dica. Imprimi de graça 25 currículos. Na biblioteca aqui de Calgary, você tem direito a 50 impressões gratuitas por mês. Por mês. Você vai fazer o cartãozinho. É. Aí, fô. É. Acho que a gente ficou umas 3 horas andando no shopping. No final, meu pé estava latejando. É. E a gente ia em todas as lojas. E a Helena tem inglês fluente. Aham. E eu lá, com minha insegurança, né? Aí, só que eu já estava no meio do curso. Então, vamos. Aí, distribuímos em todas as lojas. E aí, eu acho que eu não tive retorno. Não, eu tive retorno de uma. Aham. Que eu distribui presencial. E a loja que eu estou, eu apliquei online. Aham. E aí, eu fiz entrevista nessa que eu entreguei presencial. Aham. Me distraiu. Viu os brasileiros ali, ó. Me distraiu. E aí? Aí, a gente entrou numa loja. Não sei loja do que que era. Nem lembro. Acho que era roupa de mulher bem pequena, assim. Não era conhecida. É. Aí, a Helena entrou na frente e falou assim. Ah, a gente queria deixar nosso currículo, aplicar para a vaga e tal. Daí, a mulher pegou e falou assim. Eu não sei. Na verdade, eu não sei o que a mulher falou. Ela perguntou 3 coisas. E aí, a Helena falou primeiro. Eu falei, ah. Ah, a Helena falou primeiro. Eu só sigo ela, né? Aham. Aí, a Helena, tipo, falou assim. Ah, é moderna, é estilosa e não sei o que. Versátil, sei lá. É. Aí, eu ouvi ela falando essas palavras em inglês, que eu também não entendi direito. É. Aí, eu peguei e falei assim. Bom, eu acho que a mulher está perguntando nossas qualidades, né? É. E aí, eu falei. Ah, hardworking, não sei o que. Eu trabalho muito, eu trabalho muito, sou muito prestativa e não sei o que. Aí, saímos da loja. Aí, eu olhando. A Helena, o que aconteceu? Daí, ela. O que que aconteceu? Eu achei que a mulher estava perguntando o nosso estilo de roupa. E aí, e eu achando que ela estava perguntando a nossa qualidade de trabalho. O nosso estilo de roupa, hardworking. É, eu vou usar aquelas botinas de proteção. É, trabalhando comigo. Bom, para finalizar, me diz uma coisa. Você recomenda para quem está vindo para o Canadá fazer um curso de inglês assim? Você acha que faz diferença? 100% Recomendo. E acho que é necessário. Quem não tem, quem tem o inglês assim mais básico ou tem segurança, eu acho que o curso salvou minha vida e mudou a minha vida. Se eu não tivesse feito o curso, eu não sei. Não sei o que seria de mim. Eu não saberia a estrutura das frases, eu não saberia quando usar, passado, futuro, presente. Boa. É, então assim, façam. Show. Façam. Se você pudesse voltar ao tempo e dar uma dica para a Marília lá no passado, que estava se programando para ver para o Canadá, o que você falaria? Ai, meu Deus, vou chorar agora. Eu falaria isso de inglês e aproveite sua família e seus amigos. É. Depois dá uma saudade, né? Depois? Depois de cinco dias eu já estava chorando de saudade da minha mãe e da minha cachorra. E se eu falar muito, eu choro. Então, essa é a minha dica. Essa é a dica. Queria agradecer, Marília, pelo seu tempo, pelo bate-papo. Acho que foi muito legal. Adoro conversar sobre essas coisas, relembrar e ver a vida de imigrante. É um negócio que eu adoro. Vamos encontrar a galera no shopping, eu já começo a perguntar e não sei o que. Acho sensacional. Obrigado pelo seu tempo. Quer dar um tchau para o pessoal? Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Pessoal, obrigado por terem assistido o vídeo. Não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, deixo uma mensagem para a Marília, agradecendo aqui, dando um incentivo. E depois vamos lá na loja, dá um oi lá para ela, se estiverem aqui em casa. Então, tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.